Beleza, vamos pegar aqui essa região. Igreja, meu poder de ruínio! Docaraz, a gente coloca agora uma guarniçãozinha, a gente coloca o sal para ganhar recurso. E esse aqui para espalhar corrupção na região. Perfeito. Pelo caos. Redução do tempo de recarga para os aniquiladores? É, talvez, assim, tem certeza, mas acho que isso aqui deve ser bom. Talvez, assim, não tem muita certeza, mas acho que os aniquiladores atirando mais rápido pode ser benéfico. Talvez. Não é como se eles pegassem 200 kills para o batalha, mas... Não tem ruínio em eles. Destrução para todos. Fui para nós. Fui para nós. Por que eu vou construir esse negócio para o level 4 para a gente poder recrutar imortais aqui, que eu não consigo recrutar? Não consegue, né, Moisés? Não quero gastar aqui para deixar o level 5, velho. Aqui tem coisa interessante para melhorar. Tipo esse daqui. Hummm, a guarnição é interessante. Aqui é uma região bem aberta, tem que tomar cuidado. Capacidade de recrutamento local aumentada? É, vai que eu decido montar algum exército aqui, né? Por que não? Hummm... Coloca o negócio de plantaria aqui. Pode melhorar esse daqui. Os orcs estão gostando de mim. Ok. Ok, a gente pode pedir para vir escravo aqui, porque essa construção dá bastante dinheiro. E aumenta a renda gerada para os caras de 75%. Só que o declino aumenta em 20%, então... A gente vai contratar com essa construção aqui. Mas tem que tomar cuidado. Vai ter rebelião onde? Ah, não, a lâmia. É, a lâmia tem guarnição já. Não estou tão preocupado, não. Próximo turno já dá para começar a atacar a guerra aí com... O cara que é azul. Será que os vampiros estão vivos ainda? É um milagre se tiver. Mano, os Von Karsen não sobrevivem mais um turno, velho. Chega a ser triste, cara. Os Von Karsen eles são obliterados, velho. Deixa eu ver aqui em cima. Precisa atenção nas facções de vampiros que ainda estão vivas. Se é que tem alguma. Contos dos vampiros eu acho que já foi, já passou. Ou ainda não chegou neles. Ah, não, acho que... Contos dos vampiros e Von Karsen já foram obliterados. Ah, não. É, tem três facções de vampiros vivos ainda, mas é tudo facção secundária. A única que está forte aqui até agora que eu sei são o Império Strigoi. Talvez o dos Dragões de Sangue esteja forte, porque a região deles é muito boa de defender. Então acho que eles conseguem dar conta aí. Ah, o casador gastou o exército dele para colonizar ali embaixo. E eu vou gastar aqui, ele está saindo nessa ainda, para atacar a cidadezinha pequenininha dele. Ah, você está brincando. Jogo, o jogo, você não está prestando atenção, né, jogo, no que está acontecendo aqui. Que esse exército aqui dos anões vai bater no meu com quatro aniquiladores. Você não está prestando muita atenção, né. Embora essa unidade aqui seja muito boa também. Que eu usei bastante, esse Dwarf Bombard. Calma aí, já ataca. Esse cara sozinho, acho que ele vai fazer nada na nossa cidade. O Teodor aqui, Schreiber ali. Schreiber, quanto que eu ganho de piragem ali? 44 mil e aqui? 13. Vamos para cá primeiro, que a gente alcança. Aguenta aí, Zatã. Essa hora de brilhar já vai chegar, garoto. Mano, eu vou mandar esse holo aqui. Testar a força dessa belezinha. Tem uma cidade aqui em cima com oito espaços, velho. Vai ver o que você consegue fazer lá, mano. Porque minha renda está baixa, eu não quero dar muita chance aí para os caras atacarem a gente. E vamos lá, esmagar essa galera aqui. O mapa de fortaleza é só quando a gente cerca a cara que é azul mesmo. Essa aqui ainda não é não. Bom, essa batalha vai ser uma briga de utilharias, né velho. Todos vão ser despoilados. Tremble, botões. Vocês todos podem ficar aqui juntinhos. Tremble, botões. Tremble é meu. Tremble é minha. Tremble é minha. Tremble é minha glória. Tremble é minha. Eu sou o que eu sou. Você tenta me desafiar? Você tenta me desafiar? Perda! O que é isso? Atenção! O que é isso? Ó o bom! Ah, a bombarde! Eu tenho os papéis! Ele é resistente também pra caralho Pega aquele bombarde ali O resto é para virar poeira O resto é para virar poeira Confesso que eu gostei de ter devolvido algumas trapaças para a Madre Principalmente de economia Quero poder usar minhas unidades de mod que eu coloco para ela O resto é para virar poeira Minha ordem aqui O caos é matéria Mortar! O resto é para virar poeira O resto é para virar poeira O resto é para virar poeira É ok Não é para virar poeira Vai levantar o Spear não vai ajudar muito vocês Sinto muito Fica muito Ficou muito É isso aí, então necessita 40 para eles Beleza, vamos ocupar aqui Espada de anti-heróis Coloca esse aqui, se você está sem equipamento nenhum Pode colocar escudo de magias A lâmina do pavor Eu queria botar coisa para ganhar habilidade, mais que magia Põe espada da carnificina Tarisma, velocidade Renda de corrente de saque Pode ser esse aqui Taxa de pesquisa 10% por favor Para você agora a gente vai de aguentar ou morrer Aqui pode colocar a guarnição A famosa estrada E... Corpo Senhor de Pública Repare isso aqui Você eu poderia utilizar para acumular uns guerreiros anões para mim Mas é um exército bem simples, eu só preciso seguir a experiência E aqui como eu não estou em guerra mais com os Peles Verdes A gente volta e ajuda a tacar a mina de ferro aqui também Qualquer a gente tem Agora mexe todo mundo Opa Beleza Aqui Dá para melhorar esse aqui Eu sei que está repetido Mas eu só quero deixar o level 4 A rocha se for lá Aumentaria 40% da minha renda Se eu melhorar a cidade Essa bagaça de artilharia me dá taxa de pesquisa, né? Seria bom ter mais taxa de pesquisa Afinal demora pra caramba pesquisar as coisas Bom, eu sei que o exército do casador está embaixo do Satã Enquanto o Satã estiver lá do lado dele Ele não vai querer avançar em cima da gente Provavelmente ele vai para a Lamy Aqui não tem ninguém Não, aquele mapa customizado da Fortaleza dos Anães É muito bom de defender Vários estágios Vários high ground Bom pra você usar Lugar bom pra colocar projete É maravilhoso É, nem isso não é deles Lamy Sim, eu vou arruinar os poderes Por enquanto o casador não deu sinais de vida Então a gente pode aproveitar para vir aqui ajudar o Ser Já que o Thor é que está aqui com bastante vida Barbalongas 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 porque eu tenho aqui Não sei muita coisa não O que é que está aqui com a gente É, não sei o que eu tenho não Mas o que eu tenho aqui com a gente Não sei o que eu tenho aqui com a gente O que eu tenho aqui com a gente Eu acho que demora tanto para recrutar esses bichos. Esse aqui vai ser 5 x 2, né? 1.000 de renda, tá. 5 x 5, 25, vai ser 1.250 de renda. Certo? 5... 1.250, exato, tá certo. É, dá para manter. E aqui... Vamos continuar atacando terror nos grandes fronteiriços. Que eles não sabem onde eles se meteram. Quero dizer, eu que ataquei eles, mas... Essa parte a gente esquece. Mais recursos para ganhar dinheiro aqui. José pode montar no grande Taurus agora, mas... Fábricas... Hum... Esse aqui é o Metal Cansos Aniquiladores. As fábricas infernais e sombrias fortes da Wizz Air produzem... Armas de qualidade a distância de todos os tipos. Seria legal ter uma montaria para os heróis magos também. O meu carinha magro, inclusive, eu falei que ia colocar no exército do outro cara lá e... Nem coloquei. Tem que jogar no exército do outro cara lá. Desculpa? Bom, dá para colocar mais de vocês... Não vai ser a melhor cidade do mundo, mas ele tá pra brincar Ih, olha lá velho, o cara que veio tupi foi devastada Devastada ou ocupada? Agora eu tô na dúvida, porque o Bernhardt tá do lado Ele tá machucado, ele deve ter devastado, já que esse bicho é roubado Põe guarnição aqui, melhora a cidade Facção de Nervo Vamos ser amigo, hein Vamos ver aí se eles vão querer continuar indo pra cima de Penhasco Negro ou se eles vão voltar Os magos geralmente são puxados por carruagem porque eles vão virando pedras Top O AG foi um sucesso Nem sei quem eles atacaram, o clã Groot fez aliança com os entes fronteiriços Daqui a pouco provavelmente eles vão arrastar eles pra brigar com a gente É, acho que tinha sido devastada mesmo Agora o cara com o Itupix pertence ao clã dos skimmings ruivos do clã Vucoso Ele recuou, óbvio Fiz um emboscado, não tem problema não cara, eu não vou te atacar agora, fica tranquilo Vou ficar aqui dois turnos parados ainda Círculo da rebelião Destruir A solução automática podia me ajudar pra não ter que lutar todas essas batalhas de rebelião, né Obrigado Bairro do Afinado Um rimador renomado apareceu em suas terras Enquanto circula pelos povoados Os versos vulgares deles pagam igual a peste galopante Levantando os ânimos dos moradores A ordem pública aumentou por consequência Ok Ok Ah, eles tem um carinha de bombarde Quebra-feira na guarnição Girocóptero Bastante estrogondeiro, né Como eu estou fazendo em circo Em circo é interessante deixar a montaria Vem vindo pra cá Próximo turno Nossa amiguinha também consegue se juntar a gente Vem vindo pra cá Próximo turno Nossa amiguinha também consegue se juntar a gente Agora é chaos Ahn Você pode continuar recrutando aqui É Eu não sei se eu vou conseguir né Acho que é melhor esperar um turno Vê como é que vai ficar minha renda Põe a muralha ali O general deles está aqui né A gente pode fazer uma emboscada aqui, 70% Ou vir aqui, foda-se Pegar essa aqui de cima deles Aproveitar o exército na retaguarda Mas eles não estão mandando o exército lá no momento Então é melhor vir pra cá mesmo Vamo lá 70% de chance de emboscada Provavelmente eles vão querer pegar uma torca de volta No rescaldo Certamente duas forças encontrarem em combate Derrubaram uma outra Que já vi Vai pegar espólios de batalha Ataque defesa corpo a corpo mais zoio pra todo mundo Escudo mágico Escudo foi encantado por um mago abençoado por um sacerdote Para confirmar a proteção ao usuário Agora Emboscada Você dá uma segurada aí Ashen Ah eu esqueci que ia colocar o nome dele de embrasado Porque Ashen não tem tradução Então vai ser o Embrazado Pronto Pronto Vamo lá Tá com a cara que é azul agora Então se os magos que Os magos alunos do caos Que soltam magia Vão virando pedra Conforme eles usam Começando pelas pernas Então quer dizer que chega um momento da vida deles Que a virilidade dos caras tá 100% né Ok Vamo lá fazer o circo Vocês fica aqui 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 Vou tentar destruir as torres deles com os canhões Para evitar ficar tomando tiras de graça Os aniquiladores também em algum momento vão conseguir usar vocês Vocês cada ai vão subir no muro Vocês espera aqui junto com o tourão Sucesso Vem pra cá Tá meus canhões podem acertar aqui Vocês três sobem aqui Aqui Ficou um tiro tiram neufrezamento 600 Novo Ouvir Em. Deve se Во isentão Letra Milita Estou para guerreiro N. Deve suporte A CIDADE PEDREADO A FILE Vocês vão tomar muito dano, velho. Eu vou retirá-los! Eu vou destruir! Tudo vai ser despoilado! Eu vou destruir! Vamos lá, agora os KD aí pra frente. Sem torres eles não vão fazer nada. Pode subir aqui. Vamos matar esses trondeiros aí bicho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Kill all chaos, come on. Revenindo para cá vocês... Quilzinha ali para deixar as caras perto... Vim para cá os meus aniquiladores... Uma guarda infernal fazendo cover aqui na frente... Eita, é bastante explosivo ali... Eu acho que eu já vou te retribuir o favor, quebra-ferros... Nós tiramos essa área aqui em vocês... Vocês são uns sinistros aí, né? A cachorrada aqui no portão... Quase estou dizendo que os riladeiros estão lá embaixo. Vou cair se aproximando ali. Quantos aniquiladores faltam subir ainda? Não muitos. Já está rolando o tiro dos nossos aniquiladores. Esse portão vai cair em 2 segundos. Para parar meus aniquiladores, vocês vão ter que me bater na frente ali. Então mais uma transmutação final aí. Na visão dos aniquiladores normais aqui. Na visão dos aniquiladores normais aqui. Os aniquiladores devem ir para trinta de uma vez. Lucas Meu Deus, Khorne! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ah, eu vou pegar o Pedge que está fugindo. Ele está completamente obliterado no portão. Vá! Marka está dando o que eu quero! Vá! Marka está dando o que eu quero! Vá! Nossa! Nossa! A unidade inteira sumiu. Não está levado. Vá! 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 A bênção tem a glória! Engrava-me! Abre-os! 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 Maravilha Número de Pestilete Revolver Morte Nós vamos... Tornar Vamos para cá vocês Demonhood é meu Isso é o que o Master 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 Vamos para lá Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Os Jins Mão Mão Deixar O que é isso? Vamos pegar o nosso... touro O que é isso? O bombarde lá atrás, vamos pegar ele. O tanque também pode entrar lá. O que é que tem aqui? Abri o round. O tormento arcano espera! Escalina a cruz! Desenvolve a slaughter! Eu posso destruir! . . . . . . Chegando no miril, não vou fazer mais nada É só... só cair A Gilda tem uma resposta para esses velhos breakers Com um pouco o nosso tanque cheguei para bater no... Nos balestreiros que estão aqui Minha magia está pronta Calma ai... vocês estão entrando no alcance dos canhões Não recomendo Acho que a batalha acaba antes A batalha é pobre A batalha é pobre E aí vocês estão correndo Lá! 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 Mata-nos mais! Lá! 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 Acho que eles desistem antes antes de ter que ir para o meio. Ou não. Vamos vir para cá então. Com paz! Dê-nos ruínas! Traz para cá você... Você aqui... Vocês aqui... Cadê? Não era bem por aqui que vocês viessem, mas tudo bem. Todos serão descobertos! Espero que você tenha uma runa de foguetes ai, Torek. Senão você tá fudido, meu amor. Não vai ser mal. Lá. 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 Vamos ver quem atira mais rápido. É, acho que eu ganhei. Você tenta me desafiar? Espírito? Excelente! Chaos Flores! Chaos Flores! Chaos Flores! Acelerar enquanto a galera vai lá bater agora no... Taverneira ali. A unidade de suporte dos anões aí, que dá... Regeneração de vida pra quem tá em volta. Sem lugar eles tem uma cura que eles podem usar também. Essa daqui. Eles podem invocar também para a trilha de bug mesmo. Mas quando a batalha já acabou, tudo que eles invocarão vai correr instantaneamente. O mosquito na minha cara é essa comédia mesmo. Um pouquinho de skills para os nossos... Comédios. Comédios. Falta dois. Vamos lá. Olha eu seu cervejeiro, morre! Na verdade falta três. Tem três, mas falta dois. Vai entender. Tem que dar mais dano que eles estão se curando. Um pouquinho mais difícil assim. Tem zero, mas tem um aqui. Mas ele morre. Só ter paciência. Sai, morreu. Vitória! Beleza. Vamos ocupar a cara que é azul aqui. Um bárbaro de Norsk. Originário de uma terra cruel ao norte. Repletas de trozos do gelo, crias do caos e guerreiros austeros. Baixos capturados para as batalhas, mais de 12%. Cercador confiante. Vamos tomá-la debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de circo. Liderança mais três ao montar circos. Mestre de cara que azul. Subterrâneos de cara que azul são agora muito mais seguros para viajar se você for um inimigo dos Daoi. Derrotou Tóric Ferroceira. Resiência física e mágica, 5% para todo mundo do exército. Maravilha. Tem um negócio para dizer que não tem só aqui? Não. O Kadai eu tenho. Então acho que é interessante colocar isso aqui para ganhar mais ciência física. A marcha dos Daoi Zai e suas máquinas de guerra são uma visão terrível de se contemplar. E para você pode colocar a praga da ferrugem. Vamos ver que eu tenho um marco aqui. Nossa, yes. Não é um marco que eu gostaria, mas... Tá bom mesmo assim. Oficina de cara que azul. Oficina de cara que azul. Spoilada. Do ferro. Ou do aço. Infundido. Dos poderos... Não, calma. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Ah, com o aço infundido, junto com os ossos dos muitos sacerdotes das runas de cara que azul, uma poderosa forja demoníaca foi construída para abastecer os exércitos que irão devastar o cara Zancor. E com esse pó a gente faz os... Colossus de aço. Com as almas dos... Os ossos dos... Ferreiros rônicos. Sinistro. Facção do caos sendo caos, né velho? Próximo turno é só atacar aquela cidade ali. E aí acabou-se por hoje. Ahn... Vira pra cá, meu caro... Embrasado. Parece que tá indo pro level 3, já pode tirar daqui. Hã... Os ossos vão querer emboscar no próximo turno. Então, como eu falei, eu queria fazer os clãs ferrosos aqui de aliada. Mas acho que vai ser meio difícil. Vocês não gostam muito de mim. Passamos o turno Estou feliz que o clã Vucoso conseguiu pegar a cara com oito picos Já que é bem difícil alguém tomar do Morglum ali no jogo base Agora que a máquina está com o seu dinheirinho de volta aí A facção de mod ali conseguiu tomar oito picos Mesmo tendo uma Marpa de Exército, só de esquina escravo Ganhando a quantidade, a quantidade pesa muito na resolução automática Pois é, os aniquiladores você tem que dar muito vacilo para eles morrerem Porque eles matam tudo que vem atrás deles Gostei 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 Segure Gostei 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 Eu queria muito explicar aqueles canhões ali deles, se possível não mate meu general também, agradeceria. O caos vem. O que é o caos? A Brio House aqui eu acho que tomou. Embora eles não focaram os 4 gramas de bug em cima deles. Só troco a pelada. Tem Centauro e Arruda aí, quer dizer, Bull Centauri. YOLO Master seguindo seu nome. Arrisca porque os caras estão indo se jogar. Não achei que eles ia tão na fúria, eu jurava que eles não iriam nem avançar. Estou surpreso. Errugando-se para traga o que pode ser que o que eu fiz. Eu não entendi. Errugando-se nons arraso de cor. Tem de noção? Lembrando-se! Matar das minhas seguras. Deixe-se-se. Maldensa-se. Até que eles estão lutando bem. Tem um olho que eles mataram a unidade de uma forma incrível. Mas eles estavam lutando muito bem. É só ter esperado a gente chegar. Quando você não quer esperar a máquina, ela avança. Quando você espera, ela avança. Suicida, foda-se. Agora eu posso aproveitar a batalha. Foda-se, foda-se, foda-se! Nós lutamos contra esse lugar. Agora, vai! O que? Quem será quebrado? O que é que está morrendo aí? O que é que está morrendo aí? O que é que está morrendo? Hummm... Franqueadinha com o MP4. Meu general aliado, eu não sei se está vivo aí. Não, velho. Espero que esteja. Ah, está aqui. Não se preocupe com suas respostas. Corre! O que é que está morrendo? 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 Ok... Não consegui ver se eu perdi alguma coisa aqui, mas... Vamos ocupar. Ah, felizmente a gente não perdeu nenhum completo. A coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem amalável. A província toda é nossa. Coloca aqui o ataque corpo a corpo. Pode colocar isso aqui em muralha. Recurso. Estrada... Já coloquei? Já. Então... Com esse aqui, crescimento em ordem pública. E vamos para cá, Bocentauro e sua gangue. Gostaria bastante pegar cara com o Tupicos agora, mas acho que matar o restante do exército casador é meio prioridade. Agora vai ter rebelião aqui agora, né? Mesmo com três exércitos aqui. Pode colocar ordem pública e corrupção aqui. Aqui muralha, esse daqui... Recurso. Agora é caos! Não vou recusar a oferta! Você fã! Ataca! O caos! Muína dos humanos. Mate os todos. Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram. Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes. Rederça mais três a lutar contra humanos. Relíquia de espada. Relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo, próximo ao pântano de Morkheim. Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela. Preparar, repara, recurso, corrupção e crescimento. Se bem que estradas... Não, põe corrupção. Estrada é construída em Mirmidense. Vai a porta isso. Destaticender por todos! Pode para a muralha... Estrada é construída em corrupção no caos aos poucosmayisesti. Vża, regulação... Despoilhadores vêm lá! para a gente atacar a rebelião que aparecer. Aqui nos Alpes a gente pode construir agora... Estrada já tem, né? Não, não tem. Então uma estrada aqui para aumentar o dinheiro que a gente ganha. A gente ganha bastante dinheiro de comércio, uma pena que não tem muita gente para a gente fazer isso. Poderia fazer com o Rotport Tri, mas eles não gostam de mim o suficiente ainda. Eles só tem um povoado. Vamos dar um jeito de fazer eles crescerem, porque essa facção grande pode ficar bem forte. Poderia gastar aqui para a gente ganhar taxa de pesquisa. Eles vão ser dominados. O que é isso aqui? Guarda Infernal, Nafta Bombes. Bataria de projéteis. Eu acho que no momento é só passar o turno mesmo. A gente vai mexer todo mundo. Tem efeito parecido com os mineradores? Ah, então é tipo os explosivos que eles carregam. Os anões magaram ali mais perto dos Trolls. Estava por perto. Se eu gostei mais dos Bucentauros, porque eles tem metade do corpo anão. A pena que é difícil colocar isso no jogo no momento. Mas seria legal ver. E o corpo parecer mais de touro mesmo que de cavalo. Beleza. Eu já li aquele atributo. Saques para todo lugar.